Tu e eu Por ti já não vou chorar Quando olho para trás Sinto que não fiquei a perder E mesmo que um dia te vás Já não me interessa saber Podes crer que não vou ficar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma sua história Que no fim ficou por contar Podes crer que não vou ficar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma história Que no fim ficou por contar Casos assim são banais Casos assim assim são normais Mas nem que tocam o coração Aprendi a minha lição Já não tenho mais para te dizer Já não tenho mais para fazer Vou seguir o meu caminho Enquanto tu Vais ficar sozinho Podes crer que não vou ficar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma história E no fim ficou por contar E no fim ficou por contar Podes crer que não vou ficar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma história E no fim ficou por contar 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 Quando a noite cai Choro por ti E quando a noite sai Deixo-me andar por aí Procuro-te na escuridão E tento cerrar o meu coração Podes crer que não vou chorar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma história E no fim ficou por contar Podes crer que não vou ficar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma história E no fim ficou por contar Podes crer que não vou ficar Podes crer que não vou chorar Tu e eu foi uma história Eu não sei se confundar